E amor, eu gosto tanto de sentir essa dor E ver, ver, ver contigo no meu condutor É onde faz a nossa infância o carinho Faz mal, vai ter sozinho E ação que dá volta Quando eu pego no coletivo Eu faço a sua vez na dota Pra gente casar o santo O mundo se acabando Eu me derra por que me instalar Mas eu venho agora Volto pra Osatia Eu me viago no mundo A gente vai me dar 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 A festa da suíte A gente vai me dar O inceste Porque a mulherada A princípio E a dor da São Paulo Vem E amor E o que é isso? Eu faço a minha casa Vê se me entende por favor Eu sou a sua infância Se você é meu condutor Se você é meu condutor Oh, 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 oh Eu sou a minha casa E application Ou eu sou a minha casa Que eu me agradeço Eu sou a sua infância Eu vou te dar Eu sou a minha casa E eu sou a minha casa Eu sou a minha casa 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 다시... 1, Soviets ons! E bem, bem eu tiro certo em você, me deixa que eu passe acontecer Tem que ser assim, que a vida tem lá, chega não É só desfazer muita pressão, e mais eu não sei quanto eu amar Se você quiser não pode vacilar, demorar E tá te dominar, virar tua cabeça, não comprará pra te ver de novo Viva essa janela, viva a tua cabeça, não vou parar pra te ver